Vamos agora com o Kleber Rodrigues, que está com a gente também aqui no Telão. O assunto do Kleber é o seguinte, a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus da ex-deputada Flor de Lis. Ela foi condenada a mais de 50 anos de prisão pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Kleber Rodrigues, bem-vindo, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você também, uma ótima quarta para quem acompanha o live. Pois é, a defesa de Flor de Lis alegava um excesso de prazo nesse processo, mas a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio entendeu de forma diferente, de forma unânime votou contra esse habeas corpus, entendendo que o excesso de prazo se deu em função da complexidade do caso. Foram ouvidas muitas testemunhas, muitos réus, e aí, obviamente, esse processo acabou se estendendo. Então, o relator do caso, o desembargador Peterson Barroso Simão, votou contrário ao habeas corpus e depois foi acompanhado pelos demais desembargadores. Um outro argumento do relator do caso é a periculosidade da ex-deputada federal. Segundo ele, ela representa um perigo à sociedade, caso seja solta. A defesa de Flor de Lis disse que já imaginava esse resultado e que agora aguarda o resultado da apelação que vai pedir a anulação do tribunal de júri e, consequentemente, também a soltura da ex-deputada federal. A ex-parlamentar, só para relembrar, foi condenada em novembro do ano passado a 50 anos e 28 dias de prisão, acusada de ser a mandante da morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Além de Flor de Lis, foram condenadas outras oito pessoas, três delas filhas da ex-deputada federal. Outras três pessoas foram consideradas inocentes. Eu volto contigo, Elisa. Obrigada, Kleber Rodrigues. Obrigada também, Rafaela Cascardo. Notícias ao vivo do Rio de Janeiro.